eu estou desonando eu estou desonando eu estou desonando não é para puxar o meu cabelo olha não é para puxar o meu cabelo não é para puxar o meu cabelo eu vou passar aqui não puxa o cabelo não puxa nossa máquina está batendo lá que eu estou gravando cheguei gravar